Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar tudo que realmente eu achei do novo, linda e resistível do Voticário. Esse super lançamento aqui, que pra mim, sinceramente, olha, o Voticário fez bem feitinho, né gente? Vou falar tudo sobre ele, mas antes, inscreva-se no canal, deixe aquele like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, ó, nova roupagem da linha, linda, né? Eu achei bonito, tá gente? Eu gosto muito do frasco antigo, porém, mudou pra isso aqui, tá lindo do mesmo jeito, gostei, tá? Ó, lindo, aqui embaixo parece nuvem do Voticário. A caixinha dele, ó, gente, simplesinha, mas ok também, certo? Ele é classificado como florental, frutal. Eu peguei as notas lá no Voticário, ó, anotou, porque tem cassis, laranja, bergamota, folhas de gerânio. No corpo, íris, âmbar, jasmim, gardenia, frutas vermelhas e no fundo, musk, cedro, âmbar, baunilha e patchouli, certo? Antes, vamos sentir aqui e falar tudo o que eu achei, mas antes eu quero me dar um super beijo, gente. Eu vou deixar aqui pra vocês verem um vídeo super fofo que eu recebi lá no Instagram. O que você quer ver no YouTube? O Silso. O Silso? Você quer ver os vídeos dele? Você gosta de ver os vídeos de perfume do Silso? Aham, é tão cheiroso. É tão cheiroso? Deve ser muito cheiroso mesmo. Os vídeos dele é cheiroso? Aham. Nossa, falei, olha, me apaixonei de verdade. Super beijo, então, pra... Eu peguei o nome dela com a mãe dela, Laura Sofia. Beijão. Muito obrigado pelo carinho, ó. Amei o presentinho que mandaram aí o vídeo, certo? Bom, vamos lá. Vou limpar o Linda Irresistível. Ai, gente. Ai, gente. Eu acho que esse perfume me entregou tudo aquilo que eu estava esperando. Tive decepção com o Florata Red Brossel, né? Delicioso. Sinceramente, delicioso. Boticário, arrasou aqui. Gente, ele tem uma saída frutal, suculenta, cremosa, sabe? É uma saída roxa, um frutal roxo, cassis muito evidente aqui. Porém, esse cassis, ele é equilibrado com o frescor da bergamota, da tangerina aqui. Que não deixa ele, sabe? Aquele cassis bem licoroso, bem gourmand. Não, gente. Ele é leve, ele é suculento, ele é gostoso. É delicioso, na verdade, tá? Tem gente aí que sente ele roxo, com uva, né? Já fala que ele é igual o Ilia Secreto, só que uma versão light, leve, aqua... Sei lá, gente. Eu não achei nada a ver. Na verdade, eu não achei esse perfume nem na vibe, nem igual, nada a ver com o Ilia Secreto, tá, gente? Eu não achei ele com cheiro de uva, na verdade. Eu não achei, tá? No corpo, ele pega um floral, ele vai pegando um floral atalcadinho, tá? Ele não é aquele floral atalcadão, mas ele pega atalcadinho da íris, tem gardenia, jasmim aqui. Então, ele fica umas flores polvorosas, atalcadinho, sabe? Delicioso. E você sente um toquinho das frutas vermelhas. As frutas vermelhas, que não é aquelas frutas licorosas, sabe? De frutas vermelhas, aquele licor de frutas vermelhas, não. É um toquinho de frutas vermelhas bem de leve, pra deixar ele floral, frutal aí no corpo dele. Dá um toquinho frutal, no caso, mas o que se destaca aqui é a íris. Então, deixa esse floral levemente atalcadinho, da íris roxo, tá, gente? Não é aquele atalcadão, mas ele é atalcadinho, sim. E ele fica bem floral, gente. Fica bem floral atalcadinho. É aquele perfume, pra você usar dia a dia, assinatura, perfeito. Pode usar, sei lá, no calor, à noite, pra sair. É perfeito pra qualquer ocasião, tá? Ele não é bomba, não é forte. Ele é tudo bem equilibrado, assim. Feitinho. Bem feminino. Tem um toquinho sensual, mas não é aquele sensual de sedutor, sabe? Aqueles perfumes sedutores, não acho isso. Elegante, sofisticado. E ele pega um toque, pra mim, aqueles perfumes sonhadores, joviais, sabe? Delicioso. É isso que eu sinto linda e irresistível. Eu acho que esse irresistível aí, poderia ser outro nome, né? Eu creio que esse irresistível é a parte do cassis que ele tem, que pega esse lado frutal, que deixa ele irresistível. Será que é isso? Pode ser, né? Mas, enfim. O fundo, uma base amadeirada aí, tem patioli, âmbulo, cedro. Mas ele não fica, sabe aqueles amadeirados, pesadão? Não. Ele tem bastante mansa, pra deixar ele confortável, essas madeiras confortáveis. E a baunilha, pra dar uma leve cremosidade adocicada no fundo, mas não deixa em legumes, certo? O que você vai sentir, então, no linda e irresistível, é uma parte com bastante cassis, deixando ele bem frutal, tá? Com bastante cassis. Tem muitas pessoas que sentem o lado roxo, a ponto de sentir uva nele. Eu, particularmente, não sinto, mas, sim, ele segue pra esse lado também, tá? E esse corpo floral, talcadinho, da íris, bem em destaque, tá? A íris é a estrela principal dele. Então, fica esse floral frutal, adocicado com cassis, certo? Perfeito. Boticário, beijão pra você. Porque esse aqui tá delicioso, gente. Delicioso, de verdade. Projeção, como eu falei, não é bomba. Mais ou menos uns 50 minutos projetando aí. E a fixação, depois de 6 horas. Vamos arrastar pra 7 horas aí. Bem rentinho a pele, tá, gente? Não é aquele perfume que vai fixar 24 horas, não. Mas, sinceramente, vale a pena, sim, passar no Boticário, experimentar na pele e sentir esse delicioso perfume na sua pele. Boticário, a razão da fragrância. Pra mim, ela não lembra, não lembra nenhum perfume que tem no portfólio do Boticário. Então, sinceramente, um ponto positivo pro Boticário. Linda e resistivo, tá? Sensacional, pelo menos pra mim, certo? Diz aí, você já conheceu ela, gostou, não gostou? Como saiu na pele de vocês? Quero saber. Deixe aqui nos comentários. Deixe like no vídeo, curti. Se ainda não me segue no Instagram, é tchau aqui no Baixo de Informação. É Silcio Santos, Anderlain Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.